Olá meus amados, hoje é dia 11 de fevereiro, hoje é sábado da quinta semana do tempo comum e é uma alegria estar aqui com você neste sábado para a partilha do Santo Evangelho. Sábado é dia dedicado a Nossa Senhora, nossa querida Mãezinha, por isso eu te convido a hoje estar com ela. Reze o terço, reze a coroinha de Nossa Senhora, reze o ofício da Imaculada, esteja com sua Mãe do Céu. Dedique um tempo de hoje para estar com ela. Hoje nós vamos partilhar o Santo Evangelho e eu te peço que você deixe aí o seu like para ajudar este vídeo a ser recomendado. E se não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no nosso canal. Iniciemos a partilha deste Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, os versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui então, Jesus que realiza o milagre da multiplicação dos pães. E existe todo um simbolismo nisso que acontece aqui, nisso que a gente acabou de ler. Não que não tenha acontecido, realmente aconteceu. Estavam lá no deserto, os quatro mil homens não tinham o que comer. Jesus fez e distribuiu os pães e fez o milagre. Mas existe um simbolismo por trás. Vejam. Há muitos anos antes disso acontecer, Deus estava com o seu povo também no deserto. E o povo também passava fome. E Deus fez cair do céu o pão, que era o maná. O maná era um pequeno pãozinho que vinha junto com um orvalho. E as pessoas pomiam e elas tinham que pegar apenas o maná para elas. Se elas pegassem a mais, eles estragariam. E Deus mandava o maná todos os dias. Então eles tinham que confiar que Deus os alimentaria enquanto fosse necessário. Era uma multidão faminta num deserto. Aqui a gente encontra a mesma cena. Outra vez, uma multidão faminta num lugar deserto. Só que agora quem está lá? O próprio pão. O pão da vida. O pão que nos alimenta. Então é uma prefiguração da Eucaristia. Jesus vai distribuir os pães, mas na verdade ele está querendo dizer que um dia ele mesmo alimentará a nossa alma. Ele mesmo será esse pão. E olha só, mais uma simbologia. Jesus pergunta, quantos pães tendes? Sete pães. Sete é o número perfeito na Bíblia. Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Existem sete elementos. Então a gente vê que sete é o número perfeito. Deus, ali Jesus está dizendo, eu sou o alimento perfeito. Eu sou a perfeição que é capaz de saciar. A fome de vocês, né? Jesus precisava dos pães? Dos discípulos? Não. Ele pergunta, quantos pães tendes? Porque ele quer precisar do pão deles. Porque ele quer que os discípulos participem do milagre. Ele podia realizar um milagre, podia descer o pão do céu, podia sair o pão da sua veste, podia fazer o pão acontecer ali, as pedras se tornarem pão. Ele é Deus? Ele podia, mas ele quis que a matéria do milagre viesse dos discípulos. Que estes discípulos participassem, vamos dizer, dessa alimentação das pessoas, da multidão. Hoje os discípulos são os sacerdotes e Deus quer que através da imposição das mãos do sacerdote, o pão que ali está feito de trigo se transforme nesse transubstancie no corpo de Cristo. Enquanto nós tivermos sacerdotes, nós teremos missa, nós teremos a Eucaristia. Sem sacerdotes não temos Eucaristia. Veja que bonito, Deus não precisa da gente, mas Ele quer precisar. Ele quer que nós ofereçamos o nosso pouco. O que que era sete pães ali no meio de tanta gente? Mas Jesus quis contar com esses sete pães. Assim também aconteceu no milagre das bodas de canal. Jesus precisava da água? Não. Ele podia fazer o vinho aparecer ali dentro dos jarro, sem a água também. Vazios. Ele é Deus. No entanto, Ele quis que os garçons enchessem, que os funcionários enchessem as talhas de água. Jesus precisa que eu também participe do milagre. Não vai cair do céu na minha cabeça a graça. É necessário que eu entregue o meu pouco. Que eu ofereça a minha água. Que eu entregue o meu pão. Para que Jesus venha e com a graça dEle faça aquilo em abundância. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.